Quantas vezes você já se olhou no espelho e desejou que seu nariz fosse um pouco menor, que seus seios fossem mais volumosos, suas coxas mais grossas e sua barriga mais durinha? Provavelmente você acredita que, se esses desejos se tornassem realidade, seria mais feliz. No entanto, o que impede a sua felicidade não são esses defeitos que você enxerga em seu corpo, e sim a maneira como se sente em relação a eles. O cruel padrão de beleza imposto pela sociedade tem envenenado a alma das mulheres, tornando-as demasiadamente críticas em relação à aparência. Como é impossível corresponder a esse modelo, elas se tornam vítimas de distúrbios alimentares e psíquicos na busca de um corpo perfeito ou se transformam em pessoas inseguras e insatisfeitas. Em A Beleza Está Nos Olhos de Quem Vê, Camila Cury nos ajuda a redescobrir a capacidade de amar a nós mesmos pelo que somos e não pelo que aparentamos. Num tom, ao mesmo tempo, crítico e poético, a autora traz informações importantes para os transtornos psíquicos que a obsessão pela magreza pode gerar e ensina que, embora não possamos controlar a forma como nos sentimos, podemos mudar a maneira como nos vemos. Além de analisar trajetórias de celebridades como Michael Jackson, Susan Boyle e Yoko Ono, este livro conta a história de pessoas anônimas que conseguiram superar traumas e dificuldades porque acreditaram em si mesmas e foram em busca dos seus sonhos, mesmo não correspondendo ao modelo de beleza idealizado por todos nós. Título A Beleza Está Nos Olhos de Quem Vê, Autora Camila Cury, Editora Sestante, 144 páginas, 2010. Título A Beleza Está Nos Olhos de Quem Vê,